Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a implementação de algumas operações elementares em lista encadeada. Então agora a gente tem que aprender a implementar diversas operações em uma lista encadeada. Tem várias operações que são importantes, por exemplo, inserir um elemento no início da lista encadeada, remover um elemento do início da lista, buscar um elemento na lista, remover um elemento arbitrário na lista, que pode estar no meio da lista, exibir a lista, calcular o tamanho de uma lista, verificar se a lista está vazia. E existem inúmeras outras operações que dependem da aplicação. E imagina, por exemplo, todas as operações que vocês já implementaram com um vetor. Todas essas, a maioria dessas operações são válidas também para uma lista encadeada. E a gente vai ver nesse vídeo as principais operações em lista encadeada. Uma das principais operações de uma lista é você inserir um elemento na lista. E aí no caso da lista encadeada, a forma mais simples de inserção é você inserir no início da lista encadeada. Então imagina que a gente tem uma lista vazia e a gente queira inserir um novo elemento no início dessa lista. Nesse caso é bem simples, basta eu alocar um novo nó, coloco o elemento que eu quero inserir no info desse nó e faço o primeiro apontar para esse novo nó. E o prox do novo nó vai apontar para o null. Certo? E se eu quiser inserir um novo elemento no início dessa lista? Novamente, eu vou alocar um novo nó, colocar o novo elemento no info desse nó. E aí agora eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, né? O primeiro eu vou inserir no início da lista. Então o primeiro vai apontar para esse nó que eu acabei de inserir, certo? E o prox desse novo nó vai apontar para o antigo primeiro, né? Nó da lista. Só que eu espero que alguns de vocês tenham notado que do jeito que a gente fez aqui não vai funcionar muito bem. A ordem das operações aqui dessas referências do primeiro e do prox do novo nó é muito importante. Você tem que ter bastante cuidado na hora de implementar. Então a primeira coisa é que na realidade quando você vai criar um novo nó, você precisa de uma variável nó para armazenar a referência para esse novo nó, certo? Então a gente vai definir uma variável n e vai criar um novo nó e inserir o nosso elemento lá. Aí veja que eu já vou deixar definido um construtor lá na classe nó que vai receber o info, né? Porque aí eu já crio um nó com um info adequado, certo? Que é o... Em geral eu quero inserir um novo nó com alguém lá já, certo? Então esse n é o meu novo nó. Aí agora vem a questão da ordem, né? Eu não posso do jeito que fazer igual eu fiz no slide anterior, que é pegar o primeiro e fazer ele apontar para o novo nó antes. Se eu fizer isso, eu perco toda a minha lista. Aqui eu só tenho um elemento na minha lista, né? Mas imagina que essa minha lista pode ser uma lista gigante aqui. Então se eu pegar o primeiro e fazer ele referenciar o novo nó, eu perco a referência para a minha lista, para toda a minha lista original, certo? Porque a única referência que eu tenho para ela é o nó primeiro, certo? Então o correto é... Criei um novo nó, quando eu vou inserir no início, né? Crio um novo nó e faço o prox dele apontar para o meu primeiro nó da lista. E isso é fazer... Esse comando a gente faz assim, né? n.prox recebe primeiro. Eles vão apontar, esses dois... Essas duas referências vão apontar para o mesmo nó. Aí, depois disso, eu posso fazer o primeiro apontar para o novo nó. Porque aí agora o novo nó, o prox dele já é o antigo primeiro nó, né? Então vai fazer isso, né? O meu atributo primeiro recebe o novo nó. Lembrando que esse método, inserir aqui, é um método daquela nossa classe lista encadeada, certo? Então o primeiro aqui é um atributo, né? O atributo principal lá da nossa classe. Ok? E aí se eu quiser inserir um novo nó, vai ser a mesma coisa, né? Vou alocar o novo nó, já inserindo o elemento nesse nó, no info desse nó. Faço o prox dele apontar para o primeiro da minha lista. E depois faço o primeiro da minha lista apontar para o novo nó. E aí minha lista está aqui, né? Sempre vocês têm que lembrar que a lista, o acesso é sempre a partir do primeiro, né? Então sempre eu tenho que ter essa sequência aqui da minha lista, certo? Bom, esse código a gente só analisou para o caso de uma lista que não estava vazia, né? Será que ele funciona para uma lista vazia? Vou deixar como exercício aí vocês pensarem se esse código funciona quando o atributo primeiro vale nulo, né? Quando a nossa lista está vazia. E aí outra coisa que a gente pode notar é que a gente inseriu, né? Aqui no nosso exemplo, a gente inseriu o elemento A primeiro, depois o B, depois o C. E no final, a ordem que ficou na minha lista foi o inverso do que a gente inseriu, né? Porque a gente está inserindo sempre no início da lista, né? E aí aqui já fica claro que essa implementação, ela é condizente com a implementação de uma pilha, certo? Então depois a gente vai ver, né? Mas vocês já podem notar que se eu chamar esse primeiro aqui de topo, isso aqui é uma implementação de uma pilha. Bom, outra operação básica da lista encadeada é remover um elemento da lista, né? E aí novamente, a remoção mais simples, existem diversos tipos de remoção, né? A mais simples é remover o elemento no início da lista encadeada, tá? E aí esse aqui vai ser a assinatura do nosso método, ó Que eu não vou passar nenhum parâmetro para o método, que eu quero remover o primeiro elemento da lista E o método vai me retornar o info do nó removido, né? Vai me retornar o elemento que está no primeiro nó, certo? E como que eu faço essa remoção? Bom, a minha lista aqui do exemplo, ó O primeiro elemento é C, o segundo é B, o segundo é A, e o terceiro é A, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é armazenar o info do primeiro nó, certo? Como que eu faço isso? Basta eu definir uma variável do tipo T, né? Vou chamar de item, e ela vai receber o primeiro ponto info, certo? E para remover mesmo esse primeiro nó, basta eu fazer o primeiro apontar para o segundo nó, certo? Se o primeiro apontar para o segundo, ó, o C vai sair da lista, porque aí minha lista vai ficar B, A, certo? O primeiro é o B, o segundo é o A E como que eu faço isso? É só fazer o primeiro, receber o primeiro ponto proxy, certo? E no final, como eu armazenei, por isso que eu armazenei o info do primeiro nó, ó, porque agora eu já não tenho mais acesso a esse cara, ó Esse cara já sumiu, não tenho mais uma referência para ele, e ele vai ser, em algum momento, liberado a essa memória Então, eu guardei o item que estava aqui, e aí eu, no final, eu removo, eu retorno esse item, certo? Em algum momento esse nó vai ser liberado, né? E aí, de novo, umas perguntas sobre esse método, né? Ele vai funcionar quando a minha lista tiver um único elemento? Porque quando a minha lista tiver um único elemento e eu remover esse elemento, o primeiro tem que virar nulo, né? Tem que apontar para o nulo Será que esse código aqui funciona? Também vou deixar para vocês pensarem e analisarem Outra questão Será que ela funciona com uma lista vazia? Quando o primeiro for nulo, né? Quando eu tiver uma lista vazia, esse código vai funcionar? Também quero que vocês pensem e depois me digam Outra operação elementar da lista encadeada É a operação de busca, né? Que a gente vai definir com esse método Contém Em que a gente vai receber um item, né? Um elemento E ele vai retornar se aquele elemento está ou não na minha lista Certo? Esse algoritmo de busca, ele vai ser a base para diversos outros algoritmos, tá? Por exemplo Suponha que você queira remover um determinado item da lista Quero remover o B Antes de remover, você tem que encontrar o B, né? E aí vai ter um algoritmo parecido com esse, né? Na remoção de um determinado item Então, como que eu consigo percorrer uma lista buscando um elemento? Bom, primeira coisa, eu preciso de uma variável Que eu vou chamar de N Que vai referenciar os nós, né? Para eu caminhar em uma lista Eu preciso, né? De uma variável do tipo nó Para eu conseguir referenciar cada nó da minha lista, certo? Como é uma lista encadeada, né? Eu sempre tenho que começar no primeiro nó E ir andando um a um, né? Então, eu vou definir aqui uma variável N Que já vai começar no primeiro nó E aí, eu vou entrar num laço, né? Num a ele Enquanto esse N for diferente de N Eu vou andando um a um Se o N chegar no N, eu tenho que parar, certo? Em algum momento, né? E aí eu vou comparando, né? O item que eu recebi Se ele é igual ao N.info Ao info do nó atual, certo? Se eu achar um cara igual É porque esse cara está na lista E eu retorno o true, né? Se esse while sair Se ele terminar por causa Porque o N virou nulo É porque não tem esse elemento Item não está na lista encadeada, certo? E agora aqui só falta o comando Principal, talvez Que é como que eu dou um passo na lista Como que eu, dado que eu estou em um nó Eu vou para o próximo nó Que é isso aqui, né? Eu estava no primeiro Agora eu quero ir para esse próximo nó E ir para o próximo, ó É fazer o N, né? Ir para o próximo do nó atual E o nó atual é o próprio N, né? Então, esse aqui é o comando Básico e principal Para eu caminhar na lista Quando eu quero ir para o próximo nó É só fazer N Recebe N.proxy Então, se eu estou procurando o nó B, né? Na primeira iteração O B não está aqui Então ele não vai entrar nesse if Ele vai para o próximo Aí ele vai comparar o B com o C Também não vai entrar no if Ele vai dar mais um passo Certo? E aí aqui nesse momento Quando ele testar Se esse item é igual ao B Vai ser igual E ele vai retornar true Porque o B está lá Então, essa busca que a gente acabou de fazer É uma busca que a gente fala Que é uma busca com sucesso É uma busca em que você encontrou O elemento que você estava buscando Mas Sempre pode acontecer uma busca sem sucesso Uma busca por um elemento que não está na lista E na busca sem sucesso Ele vai percorrer a lista toda E não vai encontrar o elemento Então, imagina que nessa lista A gente vai fazer uma busca Pelo x Ele vai executar o mesmo algoritmo O que vai acontecer é que nunca Não vai ter nenhum elemento Que isso aqui vai ser verdadeiro Então, ele nunca vai entrar nesse if Certo? Então, ele vai fazer n igual a nproxy Várias vezes Vai chegar aqui no último elemento Vai comparar Não vai estar também E nesse último elemento Quando ele executar n Recebe n.proxy N.proxy Nesse caso é nulo E aí o n vira nulo E a condição de repetição do while vai dar falso Ele vai sair do while e retorna falso Que é o que tem que acontecer mesmo Indicando que o x não está na lista Agora a gente vai ver uma outra operação Que é mais complicada Que é remover alguém no meio da lista Remover um item que a gente vai buscar E não o primeiro item E aí vai mudar a assinatura desse método Porque é diferente Eu vou receber o item que eu quero remover E esse método vai retornar verdadeiro ou falso Indicando se o item estava lá e foi removido Ou se o item não estava na lista Certo? Quando você para para pensar como fazer essa remoção A primeira coisa que vem na cabeça é Bom, eu preciso primeiro encontrar o item Certo? Então, eu vou ter que rodar aquele algoritmo de busca Algo parecido com aquilo lá Até achar o nó Até uma variável auxiliar aqui Estiver referenciando o nó que eu quero remover No caso aqui Quero remover o item B Certo? Isso é parcialmente verdade Porque o problema Realmente eu tenho que encontrar o B Certo? Só que a minha variável auxiliar O N Não pode estar referenciando O nó do B Por quê? Como que eu Como que eu tenho que Como que eu removo o B? A minha lista O primeiro é o D C B A Certo? Para remover o B O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o nó anterior Que é o C Apontar para o próximo Do B Apontar ele para o A Certo? E se o meu N Está aqui Referenciando o nó B O que acontece É que eu Não tenho mais como Voltar para o C Certo? A minha lista Ela só Eu tenho referência Só para o próximo Então se eu Chegar No B Eu não tenho como Mais voltar para o C E é o nó Do item C Do elemento C É que eu tenho que modificar Certo? Então o que eu tenho que fazer É Eu sempre começo No primeiro elemento Mas ó Agora eu vou estar sempre olhando Para o PROX Do N Eu não vou olhar para o N Então eu vou fazer Aquele algoritmo de busca Vai ser um MIR Normal Só que eu não vou Percorrer enquanto o N For diferente de NULL Vou percorrer enquanto o N Ponto PROX For diferente de NULL Por quê? Porque eu sempre vou estar olhando Um passo a frente Eu vou estar procurando O item O B No PROX Do N No N.PROX Quando o N tiver aqui no primeiro Eu vou ver se o B está aqui Não vai estar Então eu vou andar Com o N E agora Eu vou ver se o B está aqui Que é o que vai estar O B está aqui Então aí eu vou parar Aqui Para eu fazer a remoção Quando o N tiver No anterior Do nó Que eu quero remover Certo? E aí como que eu faço isso? Bom Primeira coisa é que Para eu andar Para eu sair Eu estou nesse nó Para eu ir para o próximo Não importa que eu estou Olhando Na minha busca Está olhando Para um cara à frente Eu andar Eu andar na lista É a mesma coisa O N está apontando Para cá Eu quero apontar Para cá Então andar É fazer N recebe N.PROX A diferença A diferença é Na comparação Quando eu vou Ver se o B Está no próximo Eu não vou olhar Para o N.INFO N.INFO É o C Eu olho Para o N.PROX Eu vou fazer Essa comparação Aqui Se o item É igual Ao N.PROX Certo? Nesse caso Aqui vai dar Verdadeiro Se eu estou Querendo remover O B O N.PROX É o B Então ele vai parar E aí agora Eu tenho que fazer A remoção Em si E aí fazer A remoção É fazer O N.PROX Apontar Para o PROX Do B E o PROX Do B O B é quem? O B É o N.PROX Certo? E o PROX Do B É o N.PROX Ponto PROX Então eu quero fazer N.PROX Recebe N.PROX Ponto PROX Certo? Então N.PROX É esse cara aqui Né? É esse nó E o N.PROX É essa variável Né? Só que agora N.PROX É esse nó Então N.PROX É esse Ponto PROX É esse Né? Então eu quero fazer N.PROX Recebe N.PROX Ponto PROX Certo? E eu vou retornar True Porque o B Eu achei o B E removi o B Né? Agora a minha lista É D C Depois do C É A O B ficou fora E aí em algum momento Isso aqui vai ser Liberado Essa memória Porque o único Única variável Que referenciava Esse nó Do B Era o PROX Do C Certo? E aí agora eu tiro Essa referência E em algum momento Vai ser Liberado E aí Assim como Existia A busca Sem sucesso Né? Tem Nessa remoção Também pode acontecer Do cara pedir Para remover Alguém que não está lá Então se esse O A Ele sair Terminar Porque o N.PROX Virou nulo É porque o elemento Não está Na lista encadeado Certo? Bom Como de praxe A gente precisa Analisar Algumas situações De borda Desse algoritmo Né? A primeira é Funciona se eu quiser Remover o primeiro item Se eu chamar aqui Remover D Esse código Vai funcionar? Quero que vocês Pensem sobre isso Vai funcionar Se eu pedir Para remover Alguém Em uma lista vazia Quando o primeiro For nulo Também quero que vocês Pensem sobre isso Como eu falei No início Desses vídeos Existem Variações De lista encadeada E uma muito Usada É a lista Duplamente encadeada Que é uma lista Que tem Essa cara aqui Cada nó Tem três atributos Eu tenho o info Eu tenho o prox E eu tenho O anterior Eu tenho dois Cada nó Tem duas referências Pro próximo nó E pro nó anterior Por isso que é duplamente Encadeado Eu tenho É como se fossem Duas listas Encadeadas Na mesma Uma lista Que vai pra frente Outra lista Que vai pra trás Certo? Então eu consigo Dessa forma Percorrer A lista encadeada Nos dois sentidos Isso simplifica Alguns algoritmos Por exemplo Aquela remoção Com busca Eu remover Um item Específico Eu não preciso Mais me preocupar Com aquela Ideia De andar Atrasado Andar olhando O próximo Elemento Eu posso Eu posso Ir andando Normal Até achar O elemento E depois Eu consigo Voltar Pra atualizar O anterior E o próximo Certo? Mas Todos os Algoritmos De inserção Remoção Manipulação Da lista Vão envolver Mais atribuições De referência Porque eu tenho Pra cada nó Duas referências Então em geral Vai envolver O dobro De atualização De referência Quando eu quiser Inserir Ou remover Um nó E outra questão É que em geral Uma lista Duplamente encadeada A gente guarda Não só Um atributo Pro primeiro nó Uma referência Pro primeiro nó Mas a gente Costuma guardar Também uma referência Pro último nó Porque aí a gente Consegue inserir No início da lista Ou inserir No final da lista Remover do início Ou remover do final Certo? E aí eu consigo também Percorrer a lista Do início pro final Do final pro início E isso é útil Em muitas aplicações Né? E um ponto importante É que Você pode usar Essa ideia De ter dois De ter uma referência Pro primeiro E uma referência Pro último Em uma lista Simplesmente encadeada Também E isso é útil Pra gente implementar Uma fila Usando lista encadeada Eu comentei Que a implementação Que a gente Viu De lista encadeada De inserir E remover No início Da lista É equivalente A uma pilha Né? Aquela remoção No início E a inserção No início Da lista encadeada Que a gente acabou De ver Ela é O empilhar E o desempilhar Funciona como O empilhar E o desempilhar Então praticamente A gente viu Uma implementação De pilha Usando lista encadeada Agora Pra implementar Uma fila Né? Lembrem que a fila Eu preciso Inserir no final Da fila E remover Não É Inserir no final Da fila E remover No início Da fila Certo? O desenfilerar É tirar o cara Do início Da fila E o enfilerar É inserir no final Da fila Então Numa lista Simplesmente Cadeada Eu posso ter isso Uma referência Para o início Uma referência Para o final E aí eu consigo Remover aqui Do início Que vai ser Aquela Algoritmo De remoção Que a gente Viu E inserir Aqui No final Da fila Isso é a ideia Básica Para implementar Uma fila Com Uma lista Encadeada Outra variação Comum De lista Encadeada É a lista Encadeada Circular E o que Acontece Nisso É que O último Elemento Da lista Referencia O primeiro Elemento Certo? E aí vira Uma lista Circular E aí Nesse caso A gente Em geral Não tem o conceito De primeiro De último É um Círculo Então muitas Vezes A gente Implementa Isso Com um Cursor O que A gente Guarda Para referenciar A lista É um Cursor E esse Cursor Pode andar Nessa lista E sempre A gente Está Dentro Da lista A lista Encadeada Circular Quase Sempre Ela é Implementada Usando A Lista Duplamente Encadeada Aqui Eu estou Dando Um Exemplo De Uma Lista Circular Simplesmente Encadeada Mas Em geral Quando você Usa Uma lista Encadeada Circular A gente Usa A lista Duplamente Encadeada Então É isso Pessoal Muito Obrigado É isso É isso É isso É isso